Música Nas nossas comunidades arde o fogo do Espírito, a paixão pela oração e pela caridade, a alegria da fé ou arrastamos-nos no cansaço e no hábito? Questionou o Papa recordando que a fé não é uma canção de niná que nos embala para nos fazer adormecer. Antes, pelo contrário, devemos ser inflamados pelo fogo do amor de Deus com o desejo de lançá-lo no mundo para que cada um possa descobrir a ternura do Pai e experimentar a alegria de Jesus que dilata o coração e torna a vida mais bela. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelos deste domingo, 14 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E agora vamos ver o resumo do Ângelos deste domingo e quem vai trazer a tradução para nós é Jackson Herber, da rádio e portal Vatican News. O Evangelho não deixa as coisas como estão. Quando passa e é ouvido e recebido, as coisas não permanecem como estão. O Evangelho provoca mudança e convida a conversão. Maria e fratelli e sorelle, buongiorno. A passagem de Lucas do Evangelho deste vigésimo domingo do tempo comum Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso inspirou a reflexão do Papa no Ângelos dominical. E logo no início de sua locução, dirigindo-se aos peregrinos reunidos na Praça São Pedro, perguntou de que fogo Jesus está falando e qual o significado dessas palavras para nós hoje. Jesus, explicou Francisco, veio trazer o Evangelho ao mundo, a boa nova do amor de Deus. Nesse sentido, o Evangelho é como um fogo, porque se trata de uma mensagem que quando irrompe na história, queima os velhos equilíbrios de viver. Desafia a sair do individualismo, a vencer o egoísmo, a passar da escravidão do pecado e da morte para a nova vida do ressuscitado. Ou seja, o Evangelho não deixa as coisas como estão. Não dispensa uma falsa paz intimista, mas acende uma inquietude que nos coloca em caminho, nos impele a abrir-nos a Deus e aos irmãos. É precisamente como o fogo. Enquanto nos aquece com o amor de Deus, quer queimar os nossos egoísmos, iluminar os lados obscuros da vida, todos os temos, consumir os falsos ídolos que nos escravizam. E como Jesus é inflamado por esse fogo do amor de Deus, continua o Papa, se entrega em primeira pessoa até a morte de cruz para fazê-lo arder no mundo. Ele está cheio do Espírito Santo, que é comparado ao fogo, e com a sua luz e a sua força, revela o rosto misericordioso de Deus e dá plenitude aos que são considerados perdidos. Derruba as barreiras das marginalizações, cura as feridas do corpo e da alma. Renova uma religiosidade reduzida a práticas externas. Por isso é fogo. Transforma. Purifica. Por isso é fogo. Cambia. Purifica. Mas, pergunta o Santo Padre, o que significa para nós, então, essas palavras de Jesus, do fogo? Ela nos convida a reacender a chama da fé para que ela não se torne uma realidade secundária ou um meio de bem-estar individual que nos faz fugir dos desafios da vida e do compromisso na igreja e na sociedade. Francisco, então, cita um teólogo que dizia que a fé em Deus não nos conforta como gostaríamos, ou seja, dando-nos uma ilusão paralisante ou uma satisfação serena, mas nos permite agir. A fé, em suma, não é uma nina-nana que nos cura para nos fazer adormentar. A fé, em suma, não é uma canção. É uma canção de Ninar que nos embala para nos fazer adormecer. A fé verdadeira é um fogo, um fogo aceso para nos manter despertos e laboriosos mesmo durante a noite. Baseado nisso, o Papa propõe alguns questionamentos. Eu sou apaixonado pelo Evangelho? Eu leio espesso pelo Evangelho? Eu o porto comigo? Sou apaixonado pelo Evangelho? Leio o Evangelho com frequência? Levo-o comigo? A fé que professo e celebro me coloca em uma tranquilidade bem-aventurada ou acende em mim o fogo do testemunho? Podemos perguntar-nos isso também como igreja. Nas nossas comunidades, arde o fogo do Espírito? A paixão pela oração e pela caridade? A alegria da fé? Ou arrastamos-nos no cansaço e no hábito, com o rosto embotado e a lamentação nos lábios e as fofocas a cada dia? Com as faixas mortas, o lamento sobre as lábias e o queacre todos os dias? E então, o convite para examinarmos em nossa vida se somos inflamados pelo fogo do amor de Deus e queremos lançá-lo no mundo, levá-lo a todos, para que cada um possa descobrir a ternura do Pai e experimentar a alegria de Jesus que dilata o coração e torna a vida bela. Ao concluir, pedido a rezar a Virgem Santa nessa intenção, que ela, que acolheu o fogo do Espírito Santo, interceda por nós. Bendita a Vos, Omnipotas Deus, Pater, Filhos e Espíritos Santos. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto